Foi mais ou menos lá pra meados de 2019, onde eu vi muita notícia na internet, matérias pipocando pra cá e pra lá, sobre um incrível recorde de Super Mario World que tinha sido batido por um brasileiro. O insano recorde de 41 segundos e 866 milésimos tinha sido feito no Super Mario World, algo que quem vê de fora não entende muito como funciona, afinal, zerar Mario em 41 segundos, isso realmente é possível? Sim, é possível. E esse cara, ele zerou isso nesse tempo. Porém, recentemente aí, um ano depois, o recorde foi quebrado por um americano chamado Seth Blind, que inclusive também é um speedrunner que compete muito com o Furious, que é o brasileiro, na disputa aí entre o pódio de primeiro lugar. E recentemente esse cara conseguiu bater o recorde e no dia seguinte ele ainda diminuiu mais esse recorde fazendo um PB com 300 milésimos a menos, o que dificultou aí, né, o recorde mundial novamente ser batido. E será que ele vai ser batido? Será que vamos ter um novo recorde brasileiro aí que ficou um ano no pódio sem ser batido? Vamos ver isso aqui e vamos falar sobre essa speedrun maluca de Super Mario, velho, que dura apenas 41 segundos. Como que funciona? Isso é possível mesmo? Que espécie de bruxaria e bug é esse? Hoje vamos ver aqui. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal aí e me siga nas redes sociais, no Instagram, principalmente onde eu estou bem ativo. Então, vem comigo, muchachos, e vamos nessa. Bem, como muitos devem saber, basicamente speedruns são divididas em categorias. Nem todos os speedruns competem na mesma categoria, é óbvio. E Super Mario World, praticamente, não é diferente. A gente tem a categoria de 96 exits, que é basicamente fazer 100% do jogo. 11 exits, que é fazer na forma mais rápida possível de se zerar. Temos várias outras categorias, como você zerar o low percent, que é o Mario pequenininho sem pegar nenhum power it up. E tem a zero exit, que é o que vamos tratar em questão. Que é a categoria em que você zera o Super Mario de uma forma muito, muito diferente, muito maluquinha. Zero exit, basicamente, consiste em apenas um único level, você conseguir zerar o jogo. Isso tudo acontece de uma forma em que você manipula os endereços de memória do jogo, fazendo de uma certa forma de uma enganação. Você vai enganar o jogo a achar que, ao você interagir com um determinado objeto, na verdade, ao invés de um objeto ter um comportamento X, ele vai ter um comportamento de chamar a tela do fim do jogo. E é basicamente isso que consiste. Ele me lembra muito a nova speedrun, que foi meio que recente descoberta, de Ocarina of Time, por exemplo. Que o personagem faz uma série de movimentos, pulga, câmera aqui e acolá, simplesmente para poder escrever na memória do jogo o que ele quer que seja feito, e assim poder chamar o final do jogo. Inclusive, esse recorde do Zelda teve muita controvérsia na época, por isso que ficou na dúvida se teria uma categoria para ele, sim ou não. No caso do Mario, existe apenas uma categoria para este bug. E desde 2009, muita gente está descobrindo glitchzinhos e coisinhas diferentes dentro do Mario, a fim de, no final, fazer um grande pacotão e deixar o bug, esse bug de zerar o Mario rápido, da forma mais performática possível. Isso foi acontecendo muito com o longo do tempo, seja pessoas descobrindo bugs acidentais no jogo, seja as pessoas fazendo engenharia reversa no jogo, tu assiste os speedruns também, para poder descobrir a melhor forma de conseguir fazer esse recorde. E bem, hoje em dia, temos um recorde feito aí dessa forma, embora ele não tinha sido sempre o mesmo. E o recorde atual é esse daí que vocês vão ver. This is World Record Pace again. Oh man, the runs are hot. Let's go. Yes, 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 yes. Yes, yes. Talvez você não tenha entendido muito bem se você não acompanha essas speedruns. Eu vou tentar explicar para vocês, não de uma forma 100% técnica, até porque nem eu entendo a parte 100% técnica. Requer muita coisa de endereçamento de memória e etc. É bem complexo, mas eu vou explicar a forma do passo a passo mais ou menos como é feita essa speedrun hoje em dia. E basicamente tudo gira em torno do item swap. O que significa item swap? Basicamente o jogo, ele é capaz de carregar 12 sprites ali. Isso por causa da limitação gráfica da época. E inclusive isso é muito usado em speedruns do próprio Super Mario Bros, em que eles manipulam, às vezes pulando num bloco para sair uma vida, por exemplo, para um Koopa, que às vezes aparece três Koopas numa tela, vão aparecer só dois, porque o jogo não tem capacidade de renderizar tantos objetos na tela, porque isso faria o jogo lagar, devido ali a própria computação do jogo. Então no Super Mario World funciona mais ou menos dessa forma. O jogo, ele vai conseguir listar 12 objetos, 12 sprites dele. Porém o item swap, ele engana o jogo. O que acontece? Quando você chega com o momento exato do Yoshi, num ponto exatamente exato ali do mapa, em que está os degrauzinhos, ele precisa engolir um Red Koopa, e assim soltar imediatamente o poderzinho dos três foguinhos, e depois ele vai engolir um Koopa verdinho, e lá na frente ele vai soltar, na hora que o fogo está passando, ele vai soltar esse Koopa verde que ele engoliu, que vai ser atingido pelo fogo e vai ser transformado numa moeda. Essa moeda, ela está ocupando uma posição ali no slot de sprites, e você pode engolir essa moeda com o Yoshi. Ao engolir essa moeda, vai simplesmente fazer o comportamento de engolir uma moeda normal no jogo. Porém, aqui onde as coisas ficam malucas. Acontece que, ao você for engolir a moeda, ele vai pular e vai conseguir pegar a moeda, antes do Yoshi conseguir trazer a moeda de volta pra sua boca. Isso vai fazer o jogo meio que bugar, porque, como o Mario pegou a moeda, a moeda simplesmente sumiu da lista de sprites. E aí, o que o jogo vai fazer? Tipo assim, o Mario engoliu a moeda, mas o Yoshi já engoliu também, o Yoshi vai engolir uma sprite vazia. Qual é o comportamento disso no jogo? E aí, acontece que, por você estar ali num dos cenários do mapa mais à frente, o mapa é dividido em blocos, um pouco mais à frente, tem um outro inimigo, que é um Chuck, que é aqueles inimigos com roupa de futebol americano. Então, o que o jogo vai fazer? Automaticamente, o jogo vai jogar ali, pra lista de sprites, esse inimigo. Então, vai fazer o Yoshi engolir o Chuck, que é esse inimigo aí. E isso vai fazer o jogo dar a doida, porque o Yoshi não pode fazer isso, ele não engole esse inimigo. E o jogo não tem um comportamento definitivo do que fazer se o Yoshi engolir esse inimigo. Afinal, os desenvolvedores não queriam que você engolisse esse inimigo. Não é pra o jogo fazer isso. E aí, o jogo simplesmente buga. Isso é o item swap. Basicamente, você trocou o que o Yoshi iria engolir. E, a partir disso, a galera faz o quê? Escreve na memória, faz ali alguns procedimentos. Ao momento em que você pega a moeda, o Yoshi não vai engolir a moeda, e vai executar exatamente o endereço da memória em que leva o final do jogo. Pois é, é bizarro mesmo. Porém, pra isso, requer totalmente uma preparação, velho. É tudo uma preliminar marota pro jogo fazer isso. E, sério, você faz isso várias vezes, você não sabe se isso vai funcionar ou não. Porque qualquer momentinho, qualquer, sei lá, passo que o Mario dê um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás em determinados pontos, vai fazer o endereço da memória, não ser aquele endereço necessário pra poder realizar o glitch. E, bem, a primeira coisa bizonha antes de fazer isso no glitch é ativar alguns endereços de memória pressionando alguns botões. E, pra isso, são necessários três controles. Antigamente, se fazia com dois. Alguns fazem com dois, até porque é mais consistente. Mas, hoje, aí, os recordes mundiais usam três controles pra fazer tal feito. Ah, mas como faz isso se só tem duas entradas do Super Nintendo, só usando emulador? Não, dá pra usar com emulador, simular isso daí. Mas existe um acessório também chamado Multistap, que, basicamente, permitia você conectar mais de um controle ali. E, no caso, você precisa de dois Multistaps, sendo que dois controles precisam ficar conectados em um e um no outro Multistap. E, assim, em cada Multistap, você vai ter que deixar um botão pressionado ali, da forma que você achar mais fácil, sendo um deles. O A, mais o L, mais o B, e mais setinha pra esquerda. O outro, o L, o Y, e setinha pra cima. E o outro, A, B, select, e setinha pra cima e pro lado. E você tem que apertar esse botão, na verdade, o botão do controle 1, que é o L, o Y, o setinha pra cima, no momento em que o Mario for pegar ali a moeda. Isso vai fazer ali o jogo realmente inserir os parâmetros corretos do endereço da memória pra chamar o final do jogo. Pois é, é bizarro, é bizarro. E, bem, com os três controlezinhos preparados, tu pode começar a tentar fazer isso aqui, meu amigo. E, logo no início, você tem que pular no quarto culpa ali, simplesmente pra tartaruguinha se jogar ali pra direita e cair. E, mais pra frente, você precisa fazer uma duplicação com o Mario. Isso aí é um glitch que tem no jogo, em que, ao você pular e jogar o casco ali, você consegue duplicar o bloco total. Então, vai duplicar ali pro lado. Esse bug aí precisa de uma certa precisão, você precisa ficar com o Mario certinho ali num ponto exato pra pular, senão, o bloco vai ser duplicado um pouco mais pra cima. Às vezes, vai duplicar dois blocos quando você pular, é muito louco. Então, tem que fazer aí os movimentos certinho, jogar o Mario pra esquerda, jogar a câmera pra direita, chutar o casco ali, na posição, toda a posição ali que o Mario fica, cada movimento que o Mario faz, é exato pra não modificar nada. Se o Mario ficar um pouquinho mais pra frente, por exemplo, o valor da memória vai ser outro. E aí, no final, vai crachar o jogo, vai dar algum tipo de bug diferente, que não é o final. E aí, após pegar o Yoshi e fazer também os movimentos corretos, no final, vai cuspir a moeda, e o Mario tem que fazer também um pulo exato. Esse aqui é o bug considerado pelos speedrunners o mais difícil de todos. Simplesmente porque é muito difícil de acertar. Primeiro que depende da posição exata de onde o Yoshi tá, ali antes do degrau, depende do tempo certo em que você pulou, e depende do tempo certo em que você pousou, entre aspas, com o Mario, e que você conseguiu pular com a intensidade certa do Mario. Porque, sério, às vezes por algum motivo aleatório, isso dá bug, dá erro, e não vai ao final. Tanto que você vai ver no recorde mundial, a reação dele, ele fica esperando pra ver se deu certo, se ele conseguiu manipular tudo certinho. E aí ele vê que conseguiu, e fica feliz pelo recorde. Então, isso realmente é a parte mais difícil de ser feito, e requer que você faça de primeira, né? Porque se você errar, simplesmente o jogo vai bugar. E bem, esse é o bug bizarro de 40 segundos do Mario, velho. Inclusive, aí o Furious falou que vai precisar de hype, muita hype, pra tentar bater esse recorde mundial. Que está bem consistente, e vai ser bem difícil, pelo que eu vejo. Porque, cara, simplesmente foram frames ganhados em relação um ao outro. Mas, vamos torcer pro brasileiro ali, e inclusive eu vou deixar aí as redes sociais dele, principalmente onde ele faz lives ali das speedruns, pra vocês que quiserem acompanhar. Então, guys, muito obrigado pela ação de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse tipo de vídeo aí dá bastante trabalho, envolve muita pesquisa, vou deixar os materiais aí da pesquisa também que eu usei, então, deixa o like pra ajudar nós, muito obrigado, até o próximo vídeo, um beijo no popô, e fui! E aí